O tempo aqui é bem diferente do tempo que eu senti na cidade. A forma que eu acordo aqui é totalmente diferente. Parece que o tempo passa bem mais devagar. Amanhecer na natureza e ter esse cenário de abrir a janela, abrir a porta, é como se eu estivesse realmente acordando. Espera aí que eu já vou te dar água. Bom, a gente está muito feliz com o primeiro episódio presencial do Seja Seu, com pessoas que a gente ama muito, que é a Marisol Ribeiro e o Fernando Mira. E é com eles que a gente vai conversar hoje. Bom, o tema que a gente vai conversar é sobre Jolive, essa mudança da cidade para o campo, que eu e o Marcelo, inclusive, só estamos morando aqui no campo graças a Marisol e o Fernando, que a gente veio visitá-los há um ano e meio atrás, né, Marcela? É, um ano e pouco. Um ano e pouco, né? Na verdade, eles que foram o nosso padrinhos aqui em São Francisco Xavier, essa mudança de estilo de vida, essa desaceleração. E são duas pessoas que têm muito o que falar sobre isso e sobre outras coisas importantes também. E o mais legal disso tudo é que a gente vai poder descobrir várias formas no processo criativo, até de descoberta como ser humano, como pessoa mesmo, essa transição, essa transformação que eles passaram. E vai ser incrível eles serem o primeiro episódio presencial com a gente. A gente está muito feliz e a gente espera também que vocês estejam e curtam muito esse episódio com eles. Esse é o caminho que a gente faz todos os dias quase para ir para a cidade, para ir para a academia, mas é um caminho que a gente, no começo, achou um pouco longe, né? Nossa! Eu e o Marcelo, a gente entrava em uma, às vezes, aqui, indo e voltando. A gente acabava se irritando no começo, né? Obviamente, a gente veio da cidade, que era tudo lisinho, e a gente está morando num lugar onde é a estrada de chão e balança, sacode. Você tem que dirigir um pouquinho mais lento. E isso acabou... É muito interessante como as coisas vão transformando a gente, né? Acabou transformando eu e o Marcelo em pessoas mais pacientes, vamos dizer assim, né? Acaba que você trabalha muito a paciência porque foi o que o Bruno falou. O tempo é outro, né? Você se permite a lidar com o tempo de uma forma completamente diferente. Sem contar a vista, né? Que também vale muito, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com a questão da paciência justamente por isso. A gente começou a aprender a contemplar. Contemplar o tempo, o ar, a paisagem, o verde. O que é que o pai estava fazendo? Olha, olha, olha o ruivinho. Tava. Eu tava pulando. Olha, gente. Gente! Aí, olha! Foi estrelha. Oh meu Deus, tá fazendo charme já, já tá assim. Bom gente, nesse primeiro episódio presencial a gente tá super feliz, não poderia ser diferente, a gente vai falar de Slow Living, o que fez a gente criar o Seja Seu, com esses convidados maravilhosos, que é Marisol Ribeiro, que além de atriz, hoje ela é alquimista, e Fernando, que além de artista plástico, é curador. Obrigado por vocês terem recebido a gente aqui. Obrigada, que legal. Que delícia estar aqui com vocês, muito incrível. Fazia tempo que a gente não se via também, acho que pelo menos umas duas semanas. Mesmo morando colado, a gente acaba não se vendo também às vezes, as pessoas acham que Slow Living é uma vida muito relax, não é isso que a gente quer falar aqui também, né? Ah, e o mais louco é que as pessoas não sabem que eles dois são os culpados, se não os maiores culpados da gente ter mudado pra cá, né? Total. É. Mas... A gente chegou aqui primeiro. É, é verdade. É verdade. E vocês foram os primeiros a virem pra cá também, né? É, nossos primeiros amigos a nos visitarem. A gente foi os primeiros a saber também que eles estavam grátis. Mas isso é outro detalhe, a gente tem muita coisa ainda pra falar. Mas uma coisa que a gente sabe, mas não sabe a história do jeito que é, é por que a escolha de vocês mudar pra cá? Essa escolha do Slow Living, que é viver um pouco mais desacelerado. Como foi esse processo pra vocês dois? Bom, acho que isso já tava dentro de mim há muitos e muitos anos, né, Fê? Eu sempre falei... Teve um momento da minha vida que eu entendi que São Paulo não era mais o meu lugar. Sim. Acho que são fases e épocas, né? Eu sempre... Enfim, eu sou paulistana, sempre gostei muito de São Paulo, morei bastante no Rio, mas teve um momento que eu falei, cara, eu preciso sair da cidade. É, e o que é mais estranho é porque, assim, a gente tinha uma escola lá em São Paulo, né? Vocês sabem, a Escola Onda. E aí, os cursos estavam acontecendo e aí só um dia chegou e falou assim, amor, vai acontecer alguma coisa e a gente vai ficar preso em casa, a gente precisa sair daqui. Isso, seis meses antes do começo da pandemia. Que loucura, não sabia disso. Eu já sabia disso. Ela começou a ter essa sensação e ela me perguntou, qual é a chance de ter um golpe militar no Brasil e a gente ter que ficar preso em casa ou não sei o quê? E eu falei, amor, não faz sentido, não vai, não é assim que as coisas são. Então, a gente vai poder sair na rua, não é assim. E aí foi passando o tempo. Ah, isso a gente não sabia. É, então, isso é muito interessante. Foi passando o tempo e eu falei pra alguns amigos. E a Sol falou pra várias pessoas isso. Falei pra uma amiga minha, a Renata, que inclusive se inspirou com isso de sair pra fora. Falei com algumas pessoas e falava, gente, eu vejo que a gente tá preso em casa. Isso é muito estranho. E eu achava que era alguma coisa governamental. Gente, que loucura. Bom, enfim, o tempo passou e aconteceu a pandemia. Eu fiquei chateada comigo, porque eu falei, cara, eu não ouvi minha intuição. Não, mas isso também significava, tipo, parar a nossa escola e não fazia o menor sentido lógico. Aí, bom... Bom, daí a gente foi adiando, ah, vamos fazer disso um sonho, mudar é um sonho, um projeto. Daqui a pouco, vamos pensar. Quando a pandemia aconteceu, eu senti que, na verdade, aquilo era verdade. E entendi que eu não tava tendo clareza, decodificando tudo, mas que a sensação era a mesma. De ficar presa em casa e que eu devia estar em outro lugar. Seria melhor pra gente. Daí eu falei pro Fê, Fê, é agora. Vamos sair, vamos fechar a escola em São Paulo, deixar tudo online e vamos pra natureza. E não tinha um prazo ainda. Então a gente falou, vamos fazer primeiro uma experiência, vamos alugar uma casa e vamos ficar um tempo fora. E aí a gente foi e fez uma viagem. Aí quando a gente voltou... Fez uma viagem. E a som é muito intuitiva. Então passou uma semana e ela falou, amor, eu acho que eu tô grávida. E aí, cara, é uma sensação muito louca, né? Porque, tipo, foi uma explosão de muita felicidade. E ao mesmo tempo num contexto esquisito, porque a gente tava preso em casa e tal. Aí a gente falou, não, então vamos começar a dar umas voltas. Então a gente pegava todo final de semana. A gente não tinha nem carro, alugava carro e saía rodando por interior de São Paulo procurando lugares. E aí a gente veio um dia até aqui pra Serra da Mantiqueira. E fomos vendo as pequenas cidades e não sei o quê. E quando a gente cruzou a entrada de São Francisco Xavier, a gente sentiu um olhou pro outro e falou, nossa, e a gente nunca tinha vindo pra cá. Nunca tinha nem imaginado que a gente poderia conhecer esse lugar. E daí eu tinha tido uma meditação durante a viagem, em que eu escutei assim, nós temos uma surpresa pra você. É, outra surpresa. E daí o Paulinho, esse corretor, falou pra gente, cara, tem uma casa que não tá catalogada, mas eu acho que vocês vão gostar. Ela já foi alugada, mas o cara não entregou os documentos. E daí... É, a gente achou essa casa. Mas o que eu quero saber de vocês, eu acho que as pessoas que estão assistindo também têm essa curiosidade. É um contraste muito grande. São Paulo é uma grande metrópole e a gente tá no campo, na roça. Pra mim foi muito impactante. A gente já falou disso no Seja Seu, mas eu queria saber de vocês. Em algum momento, assim, vocês tiveram uma crise existencial morando aqui? Porque eu tive. Quer responder, amor? Bom, eu acho que, assim, a sensação que eu tive quando eu vim pra cá, era de que eu tava no lugar que eu tinha que estar. Eu acho, porque eu acho que eu já tinha esse lugar interiorizado dentro de mim. Eu acredito que... Tem que pegar um vinhozinho pra gente, não só pra... Tá bom o papo aqui. Eu acho que a gente estranha, por exemplo, talvez quando você veio, talvez você tivesse uma turbulência interna maior. E daí o contraste foi grande. Eu acho que eu já tava mais calma por dentro, como você provavelmente tá agora e por isso você gosta tanto. É, a gente já não se vê fora daqui. Era muito turbulento. E se criasse mais. Era muito turbulento. E eu senti que aquela turbulência já não tava mais. Então eu senti que eu tava em casa também, Fih. A gente não teve crise de... Eu também. Sabe o que eu acho? Que quando a gente morou num contexto de interior, mais perto da cidade, dava mais essa angústia. Porque, tipo... Na Serra. Na Serra da Cantareira, mesmo no Rio de Janeiro, porque tinha uma coisa assim de... Ah, tudo bem. Eu tô até aqui perto do cinema. Então ficava com uma ansiedade de ir ao cinema. E aí surgiu uma possibilidade, eu queria ir. Aí eu falava, ah, então vamos dar uma volta não sei aonde. Vamos conhecer um lugar, um restaurante. Ficava meio dentro e fora. Mas quando a gente mudou pra cá, a gente falou, não, tá tudo certo. Eu não preciso ir no cinema. Eu posso fazer isso na minha casa. Tanto que a gente construiu... Aquela fome, né? Era a mesma coisa que acontecia com a gente. Nossa, o dia. E um brinde aos lugares, né? Amizade, amor, saúde, gente. Saúde a todos. E o que fez vocês virem? Cara, eu acho que a gente já tava nesse processo de querer mudar pro mato, né? A gente já tava falando, a gente tinha que mudar pra um lugar mais tranquilo. Porque o Rio de Janeiro já tava afogando a gente. E ainda mais em plena pandemia. Então tudo parece que é meio fora de mão de tudo que a gente tava vivendo. Muito interessante o que o Marcelo tá falando porque às vezes a gente tem muito medo da gente seguir a nossa intuição, né? E isso é muito... A gente vai falar de intuição também. Tem medo da mudança também. Medo da mudança, a intuição e de você seguir a sua vontade. A gente vive num mundo que a referência tá toda virtual. E toda baseada num marketing de aparência e de interesses, camadas de interesses que muitas vezes não são tão genuínas, né? E a gente se confunde com a nossa ingenuidade, com a nossa insegurança, com a nossa abertura. A gente vai se confundindo com isso e criando referências que muitas vezes não são reais. Sim. Então criar referências reais de uma boa vida, eu acredito que é essencial nesse momento do mundo. E é tão surreal isso que eu acredito que muitas das nossas memórias foram até apagadas. Quando a gente pensa lá atrás, a gente fala, não é mesmo? Porque a gente realmente entrou nesse modo de sobrevivência que o nosso cérebro reptiliano entrou ali, né? Em ação, faz parte. Mas eu também acredito que isso é um convite pra gente sair do controle. Sim. E entrar pra dentro. Porque, tipo, já que a gente não pode ir lá pra fora, vamos dar uma olhada em como tá dentro. Sim. E eu acho que a gente teve uma sorte de poder mudar o contexto externo, né? Tipo, mudar de casa e tal. Nem todo mundo pôde fazer isso. Mas eu acho que a grande reforma é interna, né? Mas essa reforma, por exemplo, que você tá falando, pra mim, pelo menos, ela veio muito forte quando eu me mudei pra cá. Por exemplo, quando eu vim morar aqui, eu comecei a olhar muito mais pra dentro por não estar tão online. Então muita gente também que tá assistindo a gente em casa que não tem oportunidade de morar no campo ou não pode, enfim, ou até por conta de trabalho, a gente consegue se encaixar em algum momento e esvaziar pra se encher da gente, né? Olhar pros nossos monstros e se curar. Me olhar por dentro, eu acho que é o meu estilo de vida que eu adotei, né? Porque é isso que faz sentido pra mim. É uma escolha. ver você mudando também, porque dentro da sol tinha um bebê, então a gente ficou olhando muito também pra dentro. Foi um grande renascimento, na verdade. Porque engravidar não é uma coisa muito simples, né? O corpo muda muito e você tá recebendo um novo espírito dentro de você. Então é como se você tiver... Como não? Você tem dois corações batendo dentro de você, você tem uma alma ali que você desconhece do seu lado. Então eu sou muito sensível, eu percebi isso. Foi um momento desafiador pra mim, a gravidez, quando a gente chegou aqui. Emocionalmente, eu tive... É como se durante anos ali eu fiquei olhando pra mim. Olha quem acordou. Oi, meu amor. Tavam falando de mim. A gente tava falando de você e você apareceu. Que isso. Acordou. Amiga, como você tava falando de medo, esse processo pra você da gestação, de estar num lugar onde você não tava acostumada, que não tem tanto suporte. Como que foi sua cabeça nesse momento? Todas as vezes que alguém me pergunta isso, eu penso, como eu consegui? Eu acho que eu não tinha referência. E daí pra mim era assim... Ajudou. É assim mesmo. É assim. As pessoas que já tinham tido filhos, a minha sogra, enfim, pessoas olhavam e ficavam assim, meu Deus do céu, você vai ficar ali mesmo? Você vai passar a gestação no meio do mato? Mas eu sempre pensava nos índios. Maravilhoso. Que tem filho assim, né? Mas foi uma oportunidade de voltar pro simples, de voltar pro básico e ver que, na verdade, as coisas naturais, elas dão certo. O que eu sinto é que as pessoas que moram aqui, elas vivem muito bem com menos. Sim. Total. Né? E talvez porque... Por causa do espaço que inspira isso, mas também porque elas têm uma simplicidade, um ritmo muito conectado com a natureza. e eu acho que você pode ter esse ritmo conectado com a natureza mesmo na cidade. É uma questão de consciência, é uma questão... É uma escolha. Bom, gente, o papo tá maravilhoso, mas agora a gente vai preparar alguma coisa pra comer porque o Fernando é muito bom na cozinha, né, Fernando? Vamos. Vamos dar um pulinho lá na horta. Tem horta aqui, a gente vai conhecer a horta do Fernando agora. E eu vou ficar com sal e com ajolinha. Boa. É isso. Quero ficar com o verde. Manda ver. Antes de ir na horta, vamos lá no ateliê pra gente poder mostrar e falar um pouquinho do seu trabalho aqui? Bom, esse aqui é o ateliê do Fernando, que é um artista fantástico que eu, particularmente, sou suspeito também pra falar do trabalho dele. Você acha que a arte te levou pro autoconhecimento, te levou pra escola onda? Totalmente. Qual foi o ponto, assim, que você falou assim, não, vamos criar essa escola? O que que isso tá ligado com a sua arte? Eu acho que num período da minha vida eu tava muito fora de mim, sabe? E aí, encontrando a Sol, quando a gente se encontrou e foi tipo meio um reencontro, na verdade, ela me desafiou e falou assim, então, se é fácil, por que você não para isso que você não consegue? Então, por que você não medita? E eu comecei a meditar. Eu comecei a fazer a meditação Twin Hearts, que é uma meditação que é você agradecer seu coração. você fecha os olhos e começa a agradecer ao seu coração. Foi assim que você começou a meditar, então? Foi a primeira meditação que eu fiz na minha vida, assim, adulto. E, cara, o coração é muito incrível, porque se a gente pensa no órgão coração, ele é um músculo que funciona desde antes da gente nascer. E ele tá lá batendo todos os dias, sem cessar nenhum minuto. E aí, você vai meditando e começa a agradecer. Pô, obrigado por nunca ter parado. Obrigado por estar aqui pulsando o meu peito. E você começa a criar um sentimento de extrema gratidão a esse órgão que funciona independente da nossa vontade. E aí você começa a trabalhar a gratidão em você, né? É, é muito lindo. E aí depois, quando você tá, tipo, transbordando dessa energia, você começa a enviar amor pra você, pro planeta Terra. É uma meditação linda. Eu acessei uma coisa diferente. E aí, foi um desencadear de coisas que foi me levando cada vez mais pra esse caminho. E a arte sempre esteve junto. Mas você acha que a paternidade também trouxe um outro artista, um outro Fernando? Absolutamente, amigo. Eu acho que, assim, ser pai foi algo que minha alma se preparou muito pra acontecer. É uma mágica que acontece com a formação de uma criança. Mas isso, assim, é um tempo também. Eu acho que tem tudo a ver um pouco com esse tempo. é a mesma coisa que plantar. A gente planta na horta e a colheita é muito abundante, sabe? Eu acho que a vida, ela é muito grande, assim. Então, eu acho que isso impacta totalmente na minha obra também. Então, tá tudo dentro desse contexto de tempo, natureza e essa alquimia que a obra tem. Mas vamos lá pra horta porque a galera já deve estar morrendo de fome. Eu quero conhecer essa horta porque eu venho aqui há muito tempo e a gente faz um suco verde agora também. Você, na verdade, é uma atriz que tem uma carreira, que tem um nome e outras coisas também, como dubladora, que muita gente já ouviu sua voz em filme e não sabe. Verdade. E, de repente, você ir pra um outro mundo, digamos assim, né? Como alquimista, como curadora. Sim. Fala um pouco pra gente sobre esse processo. Se você se cobrou muito, se você foi cobrada no externo ou se isso, tipo, foi natural e eu sou isso e posso ser várias coisas, que é o que a gente acredita, né? Mas eu acredito que eu tive que trabalhar muito a minha rigidez, porque a gente, acho que como artista, acho que todas as pessoas que desejam se sentir aceitas, amadas, queridas pela sociedade, a gente, muitas vezes, esquece de quem a gente é pra cumprir um papel. Eu trabalho desde muito cedo, desde os nove anos de idade. e isso fez com que eu transitasse por caminhos que muitas vezes não eram genuínos pra mim, né? Teve um momento na minha vida que eu compreendi que o meu trabalho como contadora de histórias era um trabalho de transmutação, que eu contava histórias pra transmutar elas. Sim. E que tava na hora de eu transmutar a minha própria história, a minha história interna. E foi um chamado de alma, na verdade. eu comecei a me sentir interessada por esse caminho, comecei a praticar isso na minha vida e as pessoas em volta começaram a perceber nossa, Salma, mas parece que você sempre fez isso. Sim. Nossa, você já fazia isso e não sabia, né? Já tava se apropriando disso sem saber. Sem saber, sem dar um nome, né? Sim. Porque os nomes também limitam muito a gente. Eu acredito que... Primeiro que eu acredito que... Os rótulos, né? É, todos nós somos artistas, a gente tá criando uma realidade no nosso dia a dia. Viver uma arte também. vivemos a arte, né? Então, eu me sinto artista, uma artista espiritual, uma artista que faz o possível pra trazer o céu pra terra, pra criar um mundo diferente, pra criar um cotidiano diferente, relações diferentes. E com isso, com a minha experiência, com a minha inspiração, eu tenho ajudado muita gente também, me colocado nesse papel de espelho, né? De receber inspiração pro outro. Isso me nutre, me dá muita força. Você acha que, contudo, na verdade, você vem aprendendo nesses anos todos com alquimia, ou com as curas todas e esse processo holístico, a sua... Isso edificou a sua visão como atriz? Do que você vai fazer e do que você já fez, já dentro desse processo como curadora? Claro. de aplicar aquilo que você acredita mais do que antes quando você não tinha essa ferramenta? Claro, acho que me deu muito mais maturidade, né? Porque eu tomei consciência de como eu funciono. Sim. Como funciona uma inspiração, como funciona a mente, se o que eu tô sentindo é algo para satisfazer um desejo ou é algo realmente inspirado. Então, você começa a ter esse discernimento. Isso faz com que você realmente faça melhores escolhas, escolha melhores papéis, melhores caminhos, tome decisões mais assertivas de acordo com o que você é. Eu acho que na minha vida, como todos nós, já tomei decisões não muito assertivas para mim, né? Que aprendi com erro, né? Sim. E hoje em dia, não que eu não vá mais errar, não é isso, mas eu sinto que o meu caminho está mais claro. Erra consciente. É, e se errar também já sei o que eu tô aprendendo, já consigo me aprofundar dentro do caminho. Sim. Acho que é isso. Mas a alquimia, ela é, eu acho que os atores são grandes alquimistas, né? Eles conseguem... da alquimia, porque as pessoas ainda têm um certo desconhecimento, não tem ainda essa leitura do que é um alquimista. Até eu, na verdade, tenho essa curiosidade de saber. O alquimista é aquele que trabalha com os quatro elementos da natureza, transformando algo bruto em algo sutil. Incrível. Então, nós todos temos os quatro elementos dentro do nosso corpo. Existe uma ordem pra isso, com os chakras, né? A fluidez dos elementos, cada chakra corresponde a uma intenção, a um desejo, a uma conexão. e através das plantas e de algumas panaceias, ou seja, de alguns remedinhos que a gente faz, a gente consegue desbloquear alguns fluxos que estão dentro do corpo. Tudo isso olhando o mapa astral, tudo isso percebendo com a nossa intuição também, que você vai aguçando a sua intuição. E, principalmente, eu acredito que o meu trabalho hoje é sobre entender quais eram os desejos do meu espírito, eu estou cumprindo eles ou não estou, por que que eu não estou, quais são as vozes que estão me comandando que não são as minhas vozes internas, como eu posso me desfazer delas, me despedir delas e retomar o meu poder, retomar a minha vida dentro de mim. Amiga, obrigado por ter recebido a gente. Amigo, sempre. Aqui é a casa de vocês. Você sabe que se deixar, a gente fica até seis horas da manhã conversando sobre essas coisas, né? Fica, os bruxinhos. O quanto a gente se identifica e o quanto a gente sabe e a gente acredita num mundo muito melhor através disso que a gente troca. É verdade. mas vamos colocar a mesa que está... Vamos comer. Olha o suco verde. Que delícia. Que delícia. E da horta, né? Da horta. A gente foi lá buscar, né? É outro sabor, é outra... Não, e pão de fermentação natural que o meu mestre, Fernando Miller, me ensinou. Verdade. Os pães do Fernando são uma delícia. Ficou bonito, né? Espero que você já gostou. Alquimia, pão, agora eu estou comendo, né? Como que é esse processo? Você ensinou para o Marcelo, eu nunca consegui aprender. Amigo, é um processo meio longo, mas... Não, precisa contar detalhes, mas como que é isso? O fermento, ele está vivo. É uma alquimia, né? Você fazer pão. É uma alquimia, é. O fermento, ele está vivo, então a gente tem que alimentar ele, manter ele vivo, né, Marcelo? Sim. É, mas o Marcelo deixa morrer o pão. Não, mas não é nada tão difícil, mas, olha lá. Quando faz um velo assim, é porque... É que o pão está bonito. Tá bom, está quentinho, hein? Então, esse processo, ele é mais leve por ser feito de fermentação natural? Não tem um negócio assim? É, sim, porque o processo de digestão dele é feito fora do corpo, não é isso? Exatamente. Sabe uma coisa interessante que... É um ponto ancestral. A gente, depois que a gente veio morar aqui e ter esse estilo de vida, sentar a mesa virou um ritual e foi depois que a gente veio morar aqui que isso ficou mais... É, que realmente a gente reforçou isso aqui também na nossa casa, de sentar a mesa, todo mundo. A gente come junto com a Jolie sempre. É um ritual, né? Você acaba... Em São Paulo, é verdade, a gente tinha reparado nisso. Em São Paulo, a gente sentava menos juntos. Agora, com a chegada dela, vocês mudaram os hábitos de vocês? Tipo, sentar a mesa... Nossa, amigo, várias coisas. A gente tem hábitos, assim, mais diurnos, porque a gente tem que acordar mais cedo por causa dela. A gente tem... Janta mais cedo, né, amor? Porque tem que dar jantar pra ela. Então, seis e meia, sete horas, a gente tá jantando, a gente tá comendo algo. A gente criou um ritmo também, porque ela tem um horário e a gente também tem que ter um horário mais organizado. Mas vem cá, essa coisa de ter um filho e também a rotina do dia a dia muda muito, né? E a gente costuma ver novela e a gente quer ser pai, a gente não tem filho ainda. Como que é isso? Dá pra comer junto com a criança na mesa? Consegue-se ter uma... A criança, claro que dá. A criança, ela tá muito mais ligada ao ritmo da natureza do que a gente. Então, por exemplo, a criança... O dia nasce, ela acorda. E não... Independente se tá um breu no quarto ou não, ela sente a energia do sol e acorda. E o dia vai embora, o dia cai, ela também tem sono. Então, quando a gente vai por ela, o nosso corpo fica mais saudável também. E no dia a dia, ter uma criança que demanda muito tempo, você consegue preparar comidas saudáveis, mesmo com uma criança. Ah, não tem aquela obrigação de fazer coisas rápidas e não tão saudáveis. é fazer porções maiores, congelar. Tipo, tem uns truques, assim, sabe? Se você planejar a semana inteira, você consegue deixar os legumes já no congelador, tipo, branquear um brócolis, tipo... Porque aí a comida dela já tá se tornando cada vez mais igual a nossa, assim. Sim, sim. A gente vai com a pediatra e não tem, tipo, que ela tem que ter uma alimentação diferenciada. Então, assim, mas é uma gracinha, é uma delícia, né, cara? Tipo, ver ela crescendo. Eu acho que quando você tem um filho e vocês estão sentindo isso já porque vocês estão prestes a ter um, a gente se compromete em ser melhor. Sim. Porque você fala, meu, eu preciso... A gente é um espelho, né? Então, você fala, esse é o momento de eu ser a minha melhor versão, com certeza. E eu acho que volta muito pra todo assunto que a gente falou lá no começo que a gente chegou, né? Que é você olhar pra dentro. Então, é por isso que é importante vocês que estão assistindo a gente também, tentar esvaziar, seja onde você estiver e como você tem a sua vida hoje. Você pode escolher olhar pra dentro, né? E eu acho que a grande lição do slow living, pelo menos pra mim, eu quero saber de vocês, é justamente estar no momento presente. Vocês sentem mais isso aqui? Com certeza. Isso faz toda a diferença. E preparar o próprio alimento. É o estado de presença aí do agora mesmo, né? É engraçado. O que a gente faz dentro do autoconhecimento é pra gente estar presente, pra gente estar no nosso próprio ritmo. Sim. E eu acredito muito que a nossa... Julida, é isso aqui. Que a nossa situação interna reflete a nossa situação externa. Sim. Não quer saber como você tá? Observa a sua vida fora de você. Assim é o seu interno. E o mais importante, não importa se você mora no campo ou se você mora na cidade, o que é importante é você estar no momento presente. E é isso. Eu acho que assim, o processo é muito legal. A gente voltar nesse assunto, eu falei disso hoje algumas vezes, mas o tempo das coisas. A gente se distancia muito do nosso desejo até o momento de realizar ele. E a gente vai diminuindo isso porque é óbvio, a gente liga e pede e chega uma refeição completa na sua frente. E quando você entra nos processos que tem a ver com alquimia, tem a ver com a arte, tem a ver com... Enfim, com isso que a gente tá fazendo, com o processo de fabricação de algo, do zero, de transformar farinha num pão. olhar esse processo, eu acho que é uma coisa muito... É uma coisa que te ensina muito. Tipo, esse pão... É uma terapia, né? Ficou numa fermentação de 18 horas. Então assim, eu não fiquei lá do lado do pão, vai, fermenta, vai, mais um pouquinho. A gente acompanha, você faz uma parte do processo, aí daqui quatro horas você volta, faz uma outra parte. Então isso encaixa no nosso dia a dia. Não é um negócio que tipo, pô, virei um padeiro, né? Não é nesse nível a coisa, mas assim, é tipo, de olhar as coisas com mais respeito, assim. E mesmo que a pessoa não saiba fazer pão, são em pequenas coisas. De você preparar um suco, né? De você ir na feira, comprar, escolher a fruta. Se você não tem horta, você vai na feira, escolhe a fruta. Total. Dá pra você ter, estar no momento presente, e você buscar isso. Isso aqui é muito engraçado na cidade, porque no começo eu sentia um impacto muito grande, porque eu ia no mercado e a coisa demorava mais. Porque a moça passa a sua compra e organiza ela numa caixinha. É diferente. Você pede um prato de comida, pô, no ritmo de São Paulo, você vai lá pedir um prato feito, alguma coisa, é assim, pá, pum, começa a chegar a bandeja, chega as coisas, galera, aqui, pô, chega um prato bonitinho, às vezes com um manjericãozinho, um detalhe assim, por cima que você fala, pô, teve alguém que olhou, fez, é outro tempo. Então, isso é muito bonito, sabe? Eu tava comentando com o Bruno, na hora que a gente tava vendo, que aqui as pessoas se cumprimentam, mesmo sem nunca ter te visto em nenhum outro lugar. Então, é um bom dia, oi, como vai, como você tá? Isso é de prática, isso que é muito legal, de reconhecer. Eu acho que a gente ia levar isso pra todos os lugares da nossa vida. Não, e tem um gatilho muito engraçado, que quando a gente mudou pra cá, as pessoas aqui, elas são tão solícitas, que quando elas são muito solícitas, você ainda fica desconfiado. Aqui não, as pessoas são gentis, elas te dão alguma coisa, porque o coração delas tá dando. Então, até você se acostumar, até esse tempo, espaço dessas pessoas, é muito louco, é um processo muito louco. Bom, então é engraçado, eu sempre friso isso, que a vida aqui, né, no Slow Living, me fez estar no momento presente, e me mostra o quanto o dia é gigante, né? A gente fez muita coisa hoje aqui, incrível, a gente falou de arte, a Sol conversou com o Marcelo, o Fê fez um pão maravilhoso pra gente, tomamos um suco maravilhoso, a gente vai agora assistir um filme. Não, e o que eu acho que a gente tem que valorizar, e a gente valoriza isso muito, quando a gente tá aqui na roça, que a gente não tem tantas opções de pessoas pra encontrar, é essa questão da confraternização, de estar junto na mesa, de sentar igual a gente sentou, de conversar, de trocar uma ideia, e é uma coisa que a gente tenta, às vezes não dá, às vezes dá, mas nesse um ano que a gente tá morando aqui, todas as vezes que a gente se encontra, essa confraternização é uma coisa muito especial. Sim, e o objetivo é simplesmente estar junto, isso é muito bom. Então, estejam juntos de quem você ama, aí do teu lado, confraternize, e estejam principalmente no momento presente. Vamos lá ver um filme agora? Vamos. Vamos. Já sabe o qual? Não, não, não. E é isso, no último episódio do ano, é isso que a gente deseja pra vocês pro próximo ano, confraternização, tá com as pessoas que a gente ama, com essa parceria, com essa confraternização. Muito feliz de ter feito esse último episódio do ano do Seja Seu, com pessoas tão importantes que a gente ama tanto, então esteja sempre presente na vida de quem vocês amam. Gente, obrigado, até o ano que vem. Tchau. Feliz ano novo. Tchau.